Oi gente, como prometido, estou eu aqui hoje para responder algumas perguntas sobre as verdades do Geraldo Rufino. Ele está ali, se ele falar alguma coisa, eu vou contestar, mas eu vou ler aqui que eu tenho algumas perguntinhas. E agora eu vou responder para vocês a pergunta mais feita, em todos os comentários que a gente leu, a pergunta mais feita foi o seguinte. Se o Geraldo é realmente feliz o tempo todo? Gente, é, por isso que ele é irritantemente feliz, tá? Ele acorda feliz, vai dormir feliz e quer conversar feliz e não tem controle disso, então ele é, sim, o tempo todo feliz. O João Glota, que é nosso amigo, perguntou assim, ele sempre acorda de bom humor? Sim, João, pode ir lá em casa que você vai ver que essa praga já acorda bem humorado e quer que eu acorde igual, mas eu ainda não cheguei nesse nível, tá? O Fernando, da Imóveis, sorriu, falou, onde que nós nos conhecemos? Fernando, nós nos conhecemos no Play Center, eu fui trabalhar com ele, né, eu tinha 13 anos, ele tinha 20, e aí a gente se conheceu lá, e nós começamos a namorar, eu tinha 14, ele tinha 21. Então já faz bastante tempo, né? Isso aí a gente deixa para depois, né? O Marcos Vinícius, ele pediu para eu compartilhar algum momento difícil, onde ele precisou manter esse sorriso no rosto. Bom, ele não chamaria como um momento difícil, mas sim um momento um pouco mais crítico, que a gente teve que pensar e ter algumas saídas para isso, mas que ele manteve o bom humor, que foi quando a gente teve problema com a empresa, que ele sempre fala nas palestras dele, quando ele quebrou e ficou devendo 16 milhões. Então, mas mesmo assim, ele manteve o sorriso no rosto, e nós aprendemos muito com isso. Então, nós aprendemos junto a manter o sorriso no rosto para que desse certo, e aí sim a gente conseguiu vencer esse momento, que não foi tão difícil assim, foi diferente. O Adriano perguntou, quem é o mais agitado da casa? Sou eu, tá? Eu sou super mega agitado, e ele não dá conta de me acompanhar, tá? Ele é meu velhinho. Tá concordando aí? Gente, eu tô aqui porque o celular é meu, tá? Eu tive que roubar, né, gente? É, ele tá aqui com medo de eu roubar o celular dele para sempre. WhatsApp, gente. A Eliane, do Aurentino, perguntou assim, Geraldo falou que leva café na cama. É rotina ou é só capricho de marinho que faz raiva? Não, gente, é rotina. Não é aquele café da manhã que a mulherada espera, assim, com flores e tudo mais. Mas ele levanta todos os dias, vai até a sala ao lado do quarto que a gente tem, faz o meu café do jeito que eu gosto, que eu reclamo da bolacha, como ele diz, e traz pra mim na cama, porque eu gosto de tomar meu cafezinho na cama, só depois de uns 15 minutinhos eu acordo, né? Então, é verdade? Sim. O Charles perguntou, qual é a mania do Rufino que mais te irrita? Gente, eu vou contar pra vocês. Ele me irrita porque ele acorda cantando, e aí ele fica cantando um refrão pequeno da música, e ele fica naquilo, ó, muito tempo, e quando ele não muda a música, ele muda, ele troca as palavras ou ele troca a melodia, tá? O tom, e eu não consigo entender, então isso me irrita. Também é uma parte feliz. Eu sou perigo. É, só, simples assim, você imagina você dormindo, e uma pessoa acordar assoviando uma música que você não entende, e sempre o mesmo pedaço. É pra irritar, né? O Isaac perguntou se ele acorda cedo. Sim, ele acorda cedo, tipo seis da manhã. O Heraldo, ele perguntou se o Geraldo é bem-humorado nas horas vagas. Heraldo, ele é bem-humorado todas as horas, tá? Então, não tem aí uma hora vaga que ele fique bem-humorado. Ele fica bem-humorado todas as horas. E até tinha uma pergunta também, que assim, eu vi que teve muitas vezes, se o Geraldo fica bravo. Sim, ele fica bravo. Mas vai a parte que a gente fica irritado. Cinco minutos depois, a gente fica meio assim, porque ele ficou bravo, e aí agitou todo mundo, e fica todo mundo meio assustado, e ele fala assim, o que foi, gente? O que aconteceu? Então, é complicado, né? Mas ele fica bravo, e dois minutos depois, passa e ele volta pro bom humor. Ele lê amar. Como me tornar poderosa como tô? Puxa vida, não sei. Como diz o Geraldo, é simples assim. Eu vou tocando. Olha, se eu descobrir, como é que faz pra ser, eu mato o projeto na origem. Mas assim, eu vou te dar uma dica. Como é que eu faço aqui pra ser poderosa? Diz as pessoas que é isso. Eu não mando em tudo como o Paulo fala. Ele manda em tudo. Ele manda na casa, na empresa, nos filhos, e eu mando nele. Aí, assim, eu simplifico a minha vida. Então, pode ser que esse seja o meu segredo. O Rafael Carvalho, do que o Geraldo tem medo? Puxa vida, Rafael. Eu acho que eu nunca percebi isso, não. Mas, você tem algum medo? De mim. Ah, é verdade. É verdade. Ele tem medo dele. Quando ele fica muito bravo. Aí, ele falou que tem medo dele. Verdade. Eu não lembrava disso. Bom, pessoal. Acho que eu respondi quase todas as perguntas. Porque a gente fez um apanhado geral das perguntas que foram feitas e tiveram muitas perguntas, mas foram quase todas muito parecidas. Então, eu fiz um apanhado. Eu espero que eu tenha respondido para vocês as maiores curiosidades. Um beijo. E, na próxima, eu respondo de novo, tá bom? Eu queria agradecer a vocês por não terem perguntado tudo. Olha, não teve perguntas críticas. Eu achei que ia ter, que eu estava preparada para falar, mas não teve. Mas, tamo junto. Um beijo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.